A Danisa tá no carinho, só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar Eu já falei pra você não falar comigo Eu disse pra você calar a sua boca e não falar com o primo Antes de eu ter porrada em você, cala a sua boca